Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima de hoje e nós dando as boas-vindas para a primavera eu pessoalmente amo essa estação não sei se é porque eu sou virginiana mas eu amo a primavera e para celebrar a primavera a minha produção hoje é da Antonieta Casual eu estou com essa roupa cereja e eu fiz um contraste bem bacana com esse sapato turqueso aqui do Pedro Toíbo a roupa então é da Antonieta Casual e gente, olhem o que é esse óculos esse óculos faz parte da coleção da morena rosa para a pimenta rosa que fica na Silva Jardim e olhem que maravilhoso então se a gente quer um óculos solar bem bonito a pimenta rosa recebeu peças maravilhosas nós vamos iniciar o programa agora e eu conto com vocês